Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric, o Errante, aqui no canal do Zang. Então na última parte nós continuamos a nossa ataca, que é o Vórtice, né? Conseguimos avançar bem até, pegamos várias cidades, já estamos no interior do Vórtice. Então agora eu vou terminar de pegar aqui essa torre, né? Vou devastar agora. Coloca a dor de acertar de novo pra você. Ataca aí a torre. Agora é só devastar para a serpente. Quero esse bônus de manutenção. Amuleto de Obsidiana. Dizem que esse amuleto preto, como o Piche, mantém um gênio confinado que desviará magias inimigas. Violador. Se de vida não poupa a vida de ninguém até usurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Devastou várias povoadas. Tempo de resistência ao cerco do inimigo. Menos um. Ok, fica saqueando para reduzir a manutenção aí. Portelistro pode melhorar a guardição. Noctilus pegou o santuário de Azul. Pra quê? Ulfric. Primeiro que torna o leque. Melhor que eu botar a guardição depois. Já alcança a torre de cane, então vamos lá. Tem alguém aqui com a espada? Sim, tá com a espada. Mas é um senhor bem fraquinho, então não tem problema não. Eu já vou lutar. Calma aí. Primeiro eu vou fazer o cerco do outro carinha lá em cima do Jervis. Então vamos lá, Jervis. Só vai de brilhar. De novo. Vamos. Ok, temos torre de cerco e um ariete pra usar. Vamos usar tudo. Colocar aqui as torres aqui. Nessa torre quem vai subir é o nosso general. Aí o restante de vocês. Aguarda aqui atrás. Se for necessário eu coloco vocês lá, mas por enquanto fica de boa aí. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Vamos lá. Nossa, faz tempo que eu uso as armas de cerco de Norskin. Muito tempo. É bem legal. Assim, aquele é o problema de ninguém empurrar as armas de cerco, como sempre, né? Mas, tudo bem. Tem tipo, tem uns dois trolls empurrando aqui, dois trolls empurrando aqui. Mas, de boa, né? Fazer o que? Temos que aceitar que... Todo exército tem um magneto que empurra as torres pra vocês. Vamos aproximar vocês aqui, pra subir na torre depois que chegar lá. A gente preferia ir um pouquinho mais pra trás por causa do alcance dos cristais negros. Vocês podem ficar aqui, acertando por cima deles. Essa galera aqui vai tomar muitos tiros. Vamos já trazer a parada aí, mano. Nossa, vai chegar lá derretidas, não é verdade? Ok, vamos lotar ali o muro agora. Por que todo mundo parou, velho? Sozinho, obviamente, ele vai desmatar tudo, né? Porque ele é fraco ainda, mas um dia ele vai conseguir. Ele tá chegando a seus reforços aí, meu querido. Assim, na verdade eu não sei se tá chegando, porque as unidades estão meio bugadas aqui. Ninguém tá andando. Ninguém tá andando. Reina os mundos! Chaos, marauders! Chaos, marauders! Eu vim batendo os arqueiros, que eu mais tenho que ver pra você. Agora pela outra cidade dele, você tá com a guarnição de 17, aí eu não me engano. Chaos, marauders! Agora pela outra cidade dele, você tá com a guarnição de 17, aí eu não me engano. Chaos, marauders! Chaos, marauders! Chaos, marauders! Novinho, Letager, marauder! 這pu! Não consigo clicar na unidade, meu! Sério, 이�endas! Ignora cominfus a elf a bruxo aí que tem muito mais que precisa atacar aqui. Estud aim,ções. Chaos, marauders,ρού de fostor, Mas não tem muito o que fazer agora que eu destruí porque eu não tenho mais unidade para colocar lá. Vou esconder vocês para vocês não morrem. Vira para cá agora então. Vocês saem daí, já tomaram muito dano. Vou subir vocês aqui nas torres. Vamos, vamos, vamos... Ele bate e ele acerta uma unidade só. Está estranho. Vou bater em área. Sei lá Pergunto como você lida com um general inimigo já que você me abate em área. Um cliente grande. Estranho. Vira para o outro lado e atira. Os caras são muito burros. Eu queria muito que eles não vissem isso no jogo. Vira para o lado e atira. Vira para o lado e atira. Eu vou ficar parado tomando flecha. Banda de incompetentes. Não estou não abatendo o general das férias. Inclusive esse general das férias que vai lançar agora na DLC que não lançou ainda. Ele já existia por mods. Toma aí. A galera já está à frente do seu tempo. Muita coisa que lança em DLC já está feita em mod. E aí E aí E aí Pelo menos ele tira bastante vida. Mesmo não batendo em área. Agora acabou. Ok, vamos devastar aqui para... Preciso devastar mais para o Mastin Para não perder o buff Escudo de magias Esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana Já contou com diversos donos no passado Ok, vamos... Colocar aqui fúria do Mastin A fúria preternatural do Mastin É personificada na sede por guerra e deseja insaciável por sangue Violência de seus campeões Perfeito Aqui coloca isso Coloca isso Melhora a cidade Cemitério dos HKs pode melhorar a cidade também Agora o Ulfric, sua vez Vamos lá, Santuária de Kaine Ok, vamos colocar vocês aqui Os Bárbaros Salteadores Aqui do lado Projéteis Tem alguma coisa bloqueando aqui Uma montanha Fica aqui, depois arrumo direitinho Vocês fiquem todos juntos aqui Com o Scalpelopus também Mamute aqui no meio Ulfric Vocês aqui Nossa, tem nem visão deles Olha que beleza O altar de Kaine lá no fundo E a gente não pode lutar lá em cima dele Que decepção Tem bastante colina de defesa Considerando que eles podem ficar até aqui atrás Ah, eles aqui Inclusive já estão usando a espada de Kaine em mim Então todo mundo Aqui Aí a galera perdeu vida Investida colina abaixo O cara voou 3 metros ali Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Ataque essa galera Ataque essa galera Esses arqueiros Ulfric Mais um desse aqui Dá um investido aqui Dá um investido aqui Ulfric Tá bem longe ainda Eu tenho que acertar essa galera aqui Vocês tem que acertar outro grupo de arqueiros aí Não sei qual O general deles tá escondido lá atrás Já fui Já�cticamente tá parado ainda Já mencionei atacar Feliz Esse de lança Tira aqui Aí eu fico que chegou na festa agora Tenha nobre aqui O mamute pequenino vem para cá, vocês eu quero todos aqui agora. E esses avulsos aqui vão pegar eles, o Ulfric vem pegar a general deles. Vitória, só temos que matar a general deles aqui que está com a espada. Não fuja do desafio! Você que sabe minha filha, quer fugir, foge. Eu vou te dar uma morte honrosa, agora eu não vou controlar o que eles vão fazer. Ok, vamos devastar para o Mastin de novo. Glória de penas, uma corrente com plumas de muitas bestas, seus feitiços permitem um usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Não quero a espada de Kane, deixa esse altar quieto aí, não quero ninguém pegando essa espada mais. Agora é só um altar do caos aí. Uma coisa que eu queria ver... Ah tá, a gente tinha saído o nome das unidades aqui do Machado dos Mastin. Beleza. Melhor isso daqui... Aí acho que já mexi todo mundo, né? Tudo que dava para fazer foi feito, então eu passo o turno. Ufa! É muita batalha, velho! Tanto eu tenho que testar depois e tirar o mod desses heróis aí para ver se eu consigo evitar o problema de alguém recrutar depois o gladiador e crachar meu jogo. Então provavelmente eu nem vou usar esse herói aí. Vou ver se eu faço isso depois que eu terminar de gravar essa parte. Então vamos lá. Os Caçadores da Rainha do Horror. Aconteceu em 2398 depois de Sigmar. As tribos nórdicas já foram a ruína das províncias mais ao norte do Império, já que mesmo antes da Era de Sigmar, eles invadiram e devastaram os costas do Norte queimando e saqueando os moradores frequentemente. Em 2398 depois de Sigmar, Valky, a Rainha do Horror e a Escudeira de Korn, se deparou com seus colegas nórdicos e deu o chamado para fazer guerra novamente contra o povo de Nordland. Por sua vontade de assassinar, as tribos de Norska caíram sobre o Império, seu único desejo de matar pela glória do Deus do Sangue. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem mesmo conversa seriam poupados do sacrifício ao Deus da Guerra. Salzem Mundi não poupou os soldados para defender as marchas do Norte da invasão Norska. As aldeias foram forçadas a olhar para suas próprias defesas, lideradas por um bravo pescador conhecido como Harald Dreyzaker, que reuniu uma frota de trapos para patrulhar o Mar das Garras, sempre ansioso pela visão das velas vermelhas sangue dos norscanos no horizonte. Quando o Guerrein Ninstag chegou e os ventos frios começaram a soprar, o povo de Nordland soltou um estremecimento coletivo de alívio, pois o intervalo do inverno marcou o fim da temporada de invasões norscanas. Os nórdicos, portanto, voltaram seus esforços para o longo processo de reconstrução, mas apenas três dias após o primeiro rompimento do inverno, os norscanos retornaram para realizar seus últimos atos de brutalidade e carnificina. A Rainha do Horror e seus Ruskars caíram sobre a cidade de Jethershaffin e grande foi o massacre que desencadearam brutalmente. Os norscanos massacrando os habitantes com um abandono vicioso. Harald rapidamente organizou seus navios para interceptar os atacantes ancorados, mas com o único lançamento de Slaupnir, Valkyrie esmagou toda a sua frota em inflamações sangrentas. Tudo estava perdido, e se não fosse a chegada oportuna dos terríveis guerreiros revestidos de aço, todo vapor e fogo de canhão, o fim certamente estaria à vista da província de Nordland. O cabal foi destruído. Que vergonha em cabal. Flutuar no mar, se você manter o almoço na barriga enquanto todo mundo está gorfando, a marinha é seu lugar. Será que se eu abrir a árvore de habilidades dele meu jogo vai crachar? Aparentemente não. Vira ver o que ele tem de mais. Bom, só essa linha aqui dos deuses que ele tem. E ele pode ser um bom guerreiro também, não é só mago. Isso é bem interessante até. Uma pena que eu não vou poder usar ele, porque parece que não seja muito legal. Um herói, né? Agora que a gente bateu nessa galera aí, eu vou querer vir bater nos portões aqui. E vou tentar ocupar para ver se dá, né? Senão eu sou devasto mesmo. Eu já entro aqui no vordos, atrapalhando todo mundo. Torfino não tem guarnição, mas tem uma excelente pilhagem. Dádiva do caos. São muitas as dádivas do caos, mas todas elas agraciam seu alvo com um dom deturpado, uma benção destruída. torcida dos destruidores. E a troca é claro da serventia. Tá, fica apelhando aí. Coloca... Aqui, aumentar ainda de espólios. Gervis, nós temos um problema dessa cidade aqui, que eu não sei como que eu vou pegar. Eles estão montando exército ali ainda. Mais preocupante. Eu não sei como que eu vou pegar sem a ajuda do meu vassalo. Neblinar pode melhorar. Toralec já está melhorando. Fora esse eu acho que já mexi todo mundo, né? Dá para começar a montar um outro exército já. Onde eu colocaria outro exército aqui? Onde que eu preciso? Talvez aqui, né? Para atacar o Império. Só vou continuar melhorando essas bagaças aqui, para falar a verdade. Porque aí eu posso montar um exército bem melhor. Ahn... Talvez agora eu monte um exército só de mamuts, então. Duvido que seja viável montar um exército assim, mas tudo bem. Talvez vai faltar construir a dos Trolls, né? Na real vai faltar construir a dos Trolls, né? É desse do Lobo mesmo. Para as quatro correntes. Talvez o Lobo mesmo. Pode melhorar a fornalha aqui. Vou pensar que eu estava com problema de ordem pública no começo da campanha, né? Agora está uma beleza. Hum... ... 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 Não se sabe o que atraiu o navio ou seus tripulantes robustos de anões, mas seja qual for o caso, certamente deve ter resolvido um ressentimento poderoso, pois os marinheiros dos anões foram capazes de expulsar os invasores nórdicos, encaminhando seus navios de volta para Norska. O povo de Norska teve mais motivos para se alegrar quando se descobriu que Harold, Draise e Zakker havia sobrevivido por pouco ao afundar seu navio e afundado nas costas de Norska. Embora a frota norskana fosse derrotada, havia pouco ou nenhum sinal dos próprios saqueadores da Rainha do Horror, se era a visão de seu lobo navegando em dito de segurança ou de seu cadáver demoníaco. O consorte favorito do temido deus da guerra nórdico disse nas sagas das tribos nórdicas que o próprio deus do sangue considerou adequado trazer Valkia de volta da morte e refazê-la novamente como um presente da aparência demoníaca. O senhor das batalhas é portanto detestável em permitir que esse servo favorito caia, pois Valkia é quem escolhe os guerreiros mortos do norte para renascer novamente nos salões de Khorne, para que eles possam lutar em uma gloriosa batalha por toda a eternidade. A história mais tarde provaria que a Rainha do Horror sobreviveria a essa batalha, e assim foi que o resultado da invasão nada mais foi do que uma vitória de Khorne. Enquanto o povo de Northland se esforçava ao máximo para se preparar para o inverno que se aproximava, muitas centenas de trabalhadores fortes foram massacrados pelos norscanos durante os ataques, e os saqueadores do norte também queimaram muitos depósitos e campos. Assim, a necessidade levou o corajoso Harold a fazer a jornada em direção ao sul, para Salzemund, a fim de implorar a nobreza que sustentasse seus súditos sitiados. No entanto, ele nunca voltou de sua jornada. Alguns dizem que ele foi morto por espiões dos nórdicos vingativos, enquanto outros clamam com vozes raivosas que ele foi assassinado pelos agentes dos nobres que se sentiram ameaçados pela influência crescente do pescador. Independente disso, com a morte de Harold, nenhum auxílio chegou ao sul de Salzemund, o que significa que o único povo mais difícil da dura província sobreviveu ao inverno de 2398. Demorou para isso acontecer até, hein? Com vocês eu quero ser amigo mesmo. Temos muito o que fazer juntos aqui, meus caros homies-feras. Engenheiro, ah rapaz, um engenheiro que conhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteja presente nas regiões e acompanhando o andamento das construções. Mas a evolução automática do portão normalmente é bem generosa. É, só vou salvar aqui por garantia. É, não preciso me preocupar em lutar essa batalha. Tá, devassa para o mastim de novo. Exterminador, sou o senhor deste deserto onde minha palavra é lei. Eu ando de mãos dadas com a peste, a fome e a guerra. Poção da resistência. Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas pés endurecidas, fazendo com que lâminas e flechas encocheteem ao tocarem seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Aqui também vai ser devastado agora. Pode ser para o mastim de novo. A gente vai pegar nível 2 ali. Bom agressor, no bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Ok, vamos ficar saqueando. Coloca agora aqui de novo. Coloca aqui para você. E aqui. Preciso muito recuperar mais exércitos. Aqui guarnição. Com certeza. Essa facção só não foi destruída ainda porque eles tem a cidade aqui em cima. Eu provavelmente vou lá com o Ulfric agora. Tá, esse aqui tem 17 na guarnição. Na guarnição não é brincadeira. Eu queria que eles fossem meu vassalos também com essa guarnição ferrada aí. Eu não vou conseguir bater neles com toda essa força que eles têm. E é o último povoado deles. Eu vou fazer o circo só de sacanagem. Para atrapalhar o recrutamento deles. Eu acho que até dá para ganhar. Mas tem muita unidade de projeto aqui. Muita sombra. Tem na cidade deles. É só a construção nível 4 aqui e a construção da sombra. Isso já dá muita guarnição. Preciso de sua ajuda aqui, meu cara. O Fjordiro Draco pode melhorar essa aqui. E as cidades estão muito evoluídas. Estou surpreso que o Trogg está vivo ainda. Mas quando o caos chegar, aí a gente vai ser inimigo dele. Porque ele vai virar vassalo, né? Esse já é o terceiro episódio seguido que eu estou gravando hoje. Acredito que pelo andar aqui das coisas eu consigo trazer um final para a campanha antes do dia 12. Assim, não antes do dia 12 postado, mas gravar até lá, né? Porque basicamente preciso pegar level 3 de lealdade com algum deus. Além da devastação maciça que os guerreiros nórdicos haviam causado à Nordland, a checada deles também semeou as sementes da dissensão e rebelião no coração dos plebeus em relação à nobreza. Após os ataques e a misteriosa morte de Harald, certos grupos começaram a se formar com a intenção de derrubar a nobreza. Aliança de defesa? Porra, eu não quero não, velho. Mas se você quiser fazer um por comercial, não sei. Não tem nem como se não tem porto, né? Citando sua indiferença durante os ataques nórdicos e a corrupção em geral como razões para serem derrubados. Esses eventos inflamaram a já grande agitação civil em Nordland e aproximaram a província de uma guerra civil inevitável. Disse que Khorne, mais do que seus companheiros deuses do caos, tem um prazer particular na anarquia e na desordem, pois tais ocorrências intensificam as perspectivas de batalha e derramamento de sangue. Tá, na próxima parte eu vou falar sobre a batalha do Fjord de Nordland. Pra essa eu paro por aqui na história. Mesmo porque eu já estou de veras cansadíssimo de ler tanto hoje. Não vou ter nem voz amanhã pra trabalhar. Aqui dos casos eu tô gravando no domingo hoje. Tá, eles vão vir pra cima de mim conforme esperado, vou recuar. É só pra acampalhar o recrutamento deles mesmo. Eu acho que vou montar um exército aqui perto da região da torre pra atacar essas regiões aqui do Império. Eu acho que vou montar um exército aqui perto da região da torre pra atacar essas regiões aqui do Império. Se bem que, como eu vou desafiar o caos, seria interessante deixar o Império aí pra enfraquecer ele pra mim. Como você wreak havoc e destruição no mundo, meu senhor, sua aliança ao seu deus construiu. Ok. Agarra dos mestres dos cavalos. Competência e equipamento permitem que os cavalos sanguinários e ágeis dos salteadores corram a velocidade assustadoras. Atinja nível 3 de lealdade com qualquer deus. Senhor, quanto mais destruição e caos parar pelo mundo, mais reconhecida será sua lealdade aos deuses. Os deuses nórdicos não têm sequer uma gota de piedade. Se fugir do seu mestre, prepare-se para em breve sentir o castigo. Esse aqui é o que o conselheiro falou, basicamente. Tá, vamos voltar aqui. Preciso melhorar seu exército, Ulfric. Daqui a pouco você vai ter que lutar contra os campeões. Não daqui a pouco, porque eu ainda vou pegar a manutenção reduzida desse cara aqui, né? Eu vou ficar controlando pra manter. Fora isso, não quero manter mais nada dos outros, não. Ok, a gente vai fazer um corte aqui rapidinho. Tá, Thor Saroir não tem muita guarnição. Nem o Vale da Gaia. Só que eu também não tenho nem exército pra continuar fazendo essa pressão toda aqui. Então eu vou voltar aqui pra recuperar um pouco. Senão eu vou acabar perdendo meu senhor. Tá você aqui, meu cara. Eu vou colocar você aqui. Dispensei o herói lá, porque como eu disse pra vocês, né? Eu vou tentar tirar esse mod pra evitar problemas futuros. Sete turnos pra recrutar um gigante. Ou três pra pegar uns trolls. Ou cinco pra pegar um canhão dos infernos. Que também seria muito útil. Ou três pra pegar uns trolls. Ou cinco pra pegar um canhão dos infernos, que também seria muito útil. E um troll. Depois eu pego outro troll. Vou passar o turno. Um pouco eles vão vir aí com três senhores pra tentar pegar as minhas cidades. Harkon, desiste cara. Você não tá fazendo nada velho. Eu realmente negociava com minha alma. Harkon, desiste cara. Você não tá fazendo nada velho. Eu tô muito pressionado com a força dos anães. Eu tô até com medo de ver o que vai acontecer. Eu vou te atacar no futuro, mas por enquanto tudo bem. Acelerar aqui. Tá no finalzinho do turno já. Ok, é uma rebelião que ganhou no santuário de Azuia. Eu só vou vir aqui aproveitar a devastagem, que eu não quero que ele fique com nenhum elfo. Aqui eu vou devastar pro Massim de novo, pra não perder o segundo bônus. Guerrilhantes da escravidão. Como se já não bastasse ainda a essa crueldade. Bem, você não quer que os pobres e infelizes fujam, quer? Não dá pra entrar em marcha aqui. Coloca a batalha relâmpago. Não queria, mas eu preciso colocar o negócio de reduzir a manutenção. Elisia pode melhorar. Elisia pode melhorar. Ulfric, vamos apelhar essa aqui. 2.000 só. Acessão 2.000 é melhor devastar. Pra serpente. E o Safra pegou uma rainha aqui também. Armin rainha, na verdade. E eles estão recrutando, hein, Grond? Já pode pôr mais um troll na conta aí. Se eu não me engano os Northcans tem troll de armadura pra recrutar. Até que eu acho que eu não liberei ainda pra fazer isso. Não tem? Cadê os trolls? Ah não, troll de armadura acho que é só com caos mesmo. Tranquilo, não precisa não. Aqui eu quero colocar o negócio de reduzir a manutenção. Provavelmente eu seria atacado antes de recrutar tudo que eu estou recrutando aqui. Quatro turnos é o tempo deles recrutar bastante coisa. Mas se acabar antes o recrutamento, aí eles estão levemente ferrados. Neblinar, guarnição... Perfeito. Passo o turno. Agora acho que vocês tem força pra brigar comigo aqui, hein. Tá, mas não vier ainda não, ainda bem. Vou ficar armando uma emboscadinha GRL aqui pra pegar esses exércitos que eles estão montando aqui, hein. Até que o Ulfric complete a volta e chegue em Lotrin pra me ajudar pra fazer o cerco. Sozinho não dá não. Aí pegando Lotrin já era toda a economia dos elfos. Porque eles estão ganhando 2 mil nessa cidade aqui. Aí sem esses 2 mil eu quero ver eles manterem tanto exército assim. O cara que Ungur foi recuperado. Tiranokis se uniu contra nós. Lotrin convidou eles. Contrado de paz. Enquanto eu estou recrutando aqui, acho que eu vou até aceitar, hein. Acho que eu estou terminando de recrutar ainda. Quem sabe meus aliados se mexem, já que acho que eles estão com medo de não se mexer por causa dessa facção aí. Ok, vamos subir de leve esse negócio aqui dos lobisomens. Mais um portão pra derrubar aqui e eu vou vir pra Toran Rock e empilhar a cidade deles. Acho que é mais importante vir pra cá primeiro. Melhor esse negócio aqui. Então Ralph D, eu quero que você fique aqui. Na beirola da cidade, fazendo uma emboscada pra mim. Primeiro recruta aqui uns capé salteadores, vai. De preferência dentro da cidade aí. Aí no próximo turno você faz a emboscada. Porque senão eles vão querer cercar a cidade e me atacar com 2 exércitos. Gervis, coloca aqui o olho dos deuses. Todo mundo foi mexido, né. Bom, olha aqui em Nordland, Nordland não. Aqui mais pra cima. Falei que ia montar outro exército, tipo na toa de crack aqui. Vou montar aqui nos feitários dos Dracarys. O meu senhor desse exército vai ser o... Karak Ragursson. E aí só esperar um pouquinho pra terminar de construir as paradas aqui. Que eu vou poder recrutar umas unidades bem interessantes. E aí com esse exército eu vou lá pra Eringrade, que é uma região importante pra pegar. Tem marco de construção. Colocaram o exército no portão ali. É bom saber que eles estão enxergando do outro lado, né. Senão eles já estão protegendo só o loter. Esbil sembriu, mas não deve ter que ir. Qualquer o exército no portão ali. Tch Sea astronauta Separado de Fernandes. Tem marco de tempos mails. Tem marco de feitaense serem paradas no portão ali. Lá-Fnz da Sp感温 laga. Amém. Ok, agora poderia vir aqui derrubar esse portão, atrapalhar um pouquinho eles. Bom, sai aqui da cidade. Eu poderia recrutar uns queimos dos infernos com você também, né? E te ajudar com o Ulfric também. O que é isso, velho? Mas Damund aqui no vórtice? Tá, é uma coisa que eu nunca vi. Bom, mas vamos pegar aqui com você primeiro. Pega aqui dois queimos dos infernos. Um gigante e já vemos o restante. Esse exército aqui vai ser caro. Pelo menos a maior parte dele. Só de ter o exército aí aumentou pra caramba a bagaça. Vou tentar segurar aqui até dar atenção pra não precisar sofrer tanta nessa luta. Aqui tem que ver se eles vão cair na minha emboscada, né? Poderia dar a volta aqui na verdade e atacar todo mundo que tá aqui em cima. pra eles não mandarem exército daqui. Eu acho que essa guarnição aqui vai segurar bem. Tem mamute e tal, acho que não precisa preocupar tanto assim não. Vamos atacar as cidades aqui de cima, depois a gente foca tudo em Lothurn. Depois a gente foca tudo em Lothurn. Essa foi isso aí que eles eram com dois exércitos, né? Tá bom, vou ter que defender. Vamos salvar aqui e vamos lá tentar se defender dos dois. Ok, os reforços deles não vem lá do fundo. Eu vou tentar pressionar o máximo possível aqui antes que eles juntem uns aos outros aqui. Já que eu tenho um monte de monstro pra pegar esses arqueiros deles. Não sei se fica aqui, fica aqui. Meus cães fiquem aqui. Os trolls podem ficar aqui no meio. Vocês vão sair tropeando todo mundo pra pegar os arqueiros. Começa, vai pra cima. Vocês vão pegar essa galera aqui. Vamos lá, vamos lá. Chate eles tem que dar uma força. Ta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a... Aqueza, tá? Dê-nos, Connit! Estão todos os inimigos! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Bebe seus souls! Por Chaos! Agora é o nosso tempo! Chaos Marauders! Trolls! Arqueiros! O que? Morte! 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 Jogou uma coisa aqui que eu não posso me mexer. Rede! Tem um Mago da Luz! Morte! 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 O Malmute já tá saindo de controle. Exit do Exército é muito pra essa guarnição. Sem muralha... tudo bem. Sem muralha... eu ia perder mesmo. Vamos lá. Pelo menos alguma coisa do exército deles eu vou conseguir me matar. Tyrion voltou aqui. Vamos tentar abatar ele. Para abalar o exército. Para abalar o exército. Para abalar o exército. Para abalar o exército. É o que o exército pediu. Atropela aqui vocês. A gente já conseguiu fugir mesmo sem vida. Eu vou ter que voltar com o exército do lobo aqui para bater nessa galera de novo aparentemente. Eles já estão quase acima dos arquivos aí então continuam. Atropela. Para abalar o exército. Vá lá ajudar a pegar os arqueiros, pegou os vêm pra cá, abre a formação, Alastar está quase morto. O que é esse, guerreiros da Sombra? Foca eles, atira em 360. Pontei aqui essa galera, essa guarda fênix. Vamos pegar essa maga aqui. Até peço desculpa por não ter dado muito zoom, mas é que está uma loucura isso aqui. É só Alastar fugir e a gente ganha. Se ele morrer também. Os dois cenários ajudam muito a gente. Ele está pensando muito em correr. Pega essa companhia do mar. Todo mundo está correndo. Não é que deu certo ainda? Essa guarda fênix aqui, meu amigo, os caras foram linchados. Muito bom. Foi uma loucura essa batalha, mas muito bom. Eu não vou alcançar para perseguir ninguém aqui. Bom, enfim. Toda pica. Ok, vamos sacrificar todo mundo. Tira morreu, nem tinha visto que ele morreu. Passaram vergonha, agora pode ir embora. Vamos falar em termos, mas com qualquer desagradão. Eu viajo o mundo procurando duels. Hoje você me traz uma. Quanto você está disposto a pagar pela sua paz? Mesmo você nem sendo atacado por mim há muito tempo. Tchau, meu amigo. Tchau. 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 Tchau.